Olá pessoal, tudo bem? Sou o doutor Paulo Mendes Júnior, otorrino-laringologista do Hospital Ipo em Curitiba. Eu queria aproveitar hoje que a gente está em cirurgia e conversar com a Aristela Cordeiro, que é minha instrumentadora cirúrgica e ela aceitou esse convite. Aristela, primeiramente, queria agradecer por ter aceitado o convite, né? Alguns pacientes têm dúvida de alguma... da sua função como instrumentadora, né? Então vocês podem ver que realmente existe a instrumentadora cirúrgica. Aristela, como foi feita a formação sua de instrumentadora e quanto tempo você já trabalha na área? Olá, eu sou formada há nove anos. O curso é um curso técnico de instrumentação que tem duração de um ano, aproximadamente, entre aulas teóricas e prática e trabalho com o doutor há cinco anos. Aristela, qual é a função do instrumentador durante a cirurgia e também antes da cirurgia? Antes da cirurgia, eu preciso preparar o material para começar a cirurgia, que seria pegar numa sala chamada central e levar para a sala cirúrgica e expor numa mesa para dar o início à cirurgia. Ela pega esse material que está estéreo pelo próprio hospital, deixa nessa mesa cirúrgica a ordem que eu geralmente preciso, né? E isso facilita bastante a cirurgia. Uma outra coisa importante da função do instrumentador é a contagem das pinças e gases, né? Que é importante essa parte? Isso. A contagem das pinças e gases são muito importantes pelo motivo do... para a prevenção do paciente. As gases são colocadas na cavidade e é retirada a mesma quantidade que foi colocada, tanto quanto as pinças. É, porque daí isso evita algum erro, né? De esquecimento, esquecer alguma coisa e a gente... Ela faz a contagem e a gente faz a conferência no final. Se ela me deu cinco gases, eu devo devolver cinco gases para elas e isso também no número de pinças também. Bem, outra função também importante do instrumentador cirúrgico é após a cirurgia. Qual que é a sua função nesse momento? Retirar o material sujo da sala cirúrgica, levar para uma outra sala chamada expurgo, fazer a higienização desse material e passar para outra sala para a esterilização. É dessa... essa rapidez na limpeza, na esterilização, que a gente consegue ter outras possibilidades, fazer outras cirurgias no mesmo dia também. Última pergunta, Aristela. Você sempre quis fazer esse curso de instrumentação cirúrgica, trabalhar com cirurgia? Porque eu acredito que tem vários pacientes que têm esse medo, né? De ver sangue. Como que foi a sua formação? E quando você fez a formação de instrumentador cirúrgica, você fez focada na autorrina ou foi uma coisa mais geral? Na verdade é um sonho em trabalhar em centro cirúrgico. Eu sempre quis e me identifiquei com a instrumentação cirúrgica. O meu curso é voltado para qualquer tipo de cirurgia. Eu terminei o curso, iniciei com o autorrino e estou até hoje. Isso é legal, porque a formação dela é geral, né? Então qualquer cirurgia ela pode estar apta a ajudar o cirurgião. E como ela preferia o autorrino, isso eu agradeço porque é uma grande amiga minha e também colaboradora nesse procedimento cirúrgico. Alguns pacientes, infelizmente, têm o seu problema que não é resolvido com o tratamento clínico e é feito ter necessidade do tratamento cirúrgico. Então essa equipe, além do anestesista, que também vou fazer um vídeo com o anestesista, se vocês quiserem assistir, vejam aqui em cima o link para isso. Vocês vão ver como que é a anestesia, como que é o procedimento do anestesista também nesse momento, dessa equipe cirúrgica que é importante, além do circulante também, que é o pessoal da enfermagem também que nos ajudam. Então, Aristela, eu queria agradecer bastante a sua colaboração, acredito que os pacientes tiraram algumas dúvidas que são importantes, realmente ver que existe o instrumentador cirúrgico, né? E como ela é importante para nós podermos ajudar todos os pacientes que nos procuram de necessidade cirúrgica também, tá? Agradeço mesmo. Pessoal, aproveitem e compartilhem esse vídeo se gostaram. Se possível, se inscrevam no meu canal no YouTube, assim toda vez que eu fizer um vídeo, você vai poder assistir o próximo vídeo recebendo por e-mail a notificação. Agradeço a oportunidade, Aristela, novamente e até o próximo, pessoal. Tchau, tchau.